Gestores municipais eleitos e reeleitos dos 75 municípios de Sergipe lotaram o auditório do evento para participar do encontro promovido pela Federação dos Municípios do Estado de Sergipe, que visa capacitá-los com informações que contribuirão para a melhoria dos serviços públicos prestados à sociedade. Toda a parte técnica dos municípios, desde as áreas de saúde, educação, infraestrutura, transparência, controle interno. A gente vai apresentar um novo delegado da Receita Federal, o doutor André, que vai estar passando um diagnóstico, fazendo uma palestra justamente de uma das problemáticas dos municípios espanos, que é os débitos com a Receita Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional. Então a gente quer realmente reunir esse leque de assuntos para que os municípios, para que os prefeitos possam consumir e entender melhor, a partir de janeiro, com a construção de uma gestão mais transparente, mais eficiente e atendendo a demanda da sua população. Além dos futuros gestores, diversas autoridades também participaram do encontro. Há exemplo do governador em exercício, Zezinho Sobral, que ressaltou na oportunidade a importância da FAMIS e a necessidade de união e participação de todos, para um resultado eficiente nas futuras gestões municipais. Eu acredito que esse encontro de gestores, dos novos gestores, dos gestores reeleitos, mas principalmente das novas possibilidades do que vai acontecer nos municípios no próximo quadriênio. Temos assuntos interessantes, temos saúde, temos educação, assistência social, muitas parcerias formuladas com o governo do Estado e até com o governo federal. Questões relativas à arrecadação e CMS social é uma questão que precisa ser observada com muito carinho pelos prefeitos, pelos novos gestores, para que eles possam melhorar as suas receitas, ter um resultado mais eficiente, apresentar questões de parcerias que são fundamentais. O encontro que aborda temas relevantes como saúde, educação, assistência social, administração pública e CMS social, controle interno e portal da transparência, teve a participação do diretor executivo da Iguar Saneamento, empresa que assumirá a gestão dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, em 74 dos 75 municípios sergipanos, a partir de 2025. A ideia hoje é apresentar a Iguar Saneamento, mostrar um pouco do trabalho que a gente vem feito nos últimos sete anos e um pouquinho do trabalho que a gente quer fazer em Sergipe. Nós já estamos mapeando os povoados, nós vamos ter atenção com toda a população, independentemente do tamanho do povoado. Obviamente sabemos que é um grande desafio, levará algum tempo para isso ser feito, para conseguirmos abastecer toda a população, mas vamos trabalhar para isso. Representando a prefeita eleita de Aracaju, Emília Corrêa, o vice-prefeito eleito da capital, Ricardo Marques, também destacou a relevância da iniciativa e anunciou a participação efetiva da prefeitura de Aracaju na federação, a partir do ano que vem. A participação de Aracaju é fundamental, Aracaju quer se envolver, se engajar junto com os municípios sergipanos, porque a gente acredita que algumas questões perpassam pela capital e todos os municípios. A questão da saúde é uma delas e a gente acha que esse diálogo, não só dos municípios com a capital, mas da capital também com os municípios é importante. A capital, Aracaju, nunca participou diretamente da federação dos municípios sergipanos, mas agora é um novo momento que nós estamos vivendo e o nosso interesse dessa nova gestão é poder participar e abrir esse diálogo, porque se a gente acredita que Aracaju quer se desenvolver, nada mais justo do que desenvolver junto com os outros municípios e com todo o estado de Sergipe. Na oportunidade, a presidente do Tribunal de Contas do Estado, Conselheira Suzana Azevedo, destacou a parceria da FAMIS com o TCE, que é objetivo orientar os prefeitos eleitos e aqueles que permanecem na gestão por mais quatro anos. O que nós estamos aqui é uma grande parceria, FAMIS, Tribunal de Contas e todos os prefeitos eleitos que vão assumir a partir de janeiro, para que a gente possa auxiliar, orientá-los e fazer com que as políticas públicas dos municípios sergipanos sejam políticas de eficiência, de eficácia para os seus munícipes. Então, nós estamos aqui hoje para tudo isso. Durante o pronunciamento, o procurador do Ministério Público de Contas de Sergipe, João Augusto Bandeira de Melo, que é referência em Sergipe, no que diz respeito às ações para melhorar o cenário da educação no estado, enfatizou a responsabilidade do gestor em impactar positivamente a vida da população sergipana, realizando um trabalho efetivo na educação pública. Eu acho que é muito importante trabalhar em conjunto dos municípios. Os municípios têm dificuldades semelhantes, têm possibilidade de trazer inovações, uns ajudar, colaborar com os outros nessas inovações, enfim, para que tenhamos uma unidade, uma unidade de gestão, uma unidade de governança, para que Sergipe avance, avance principalmente. Eu falo principalmente na área da educação, que é a área que eu trabalho mais. Essa união e esse alinhamento, esse alinhamento de propósito é essencial. Então, parabéns a famos aqui por esse evento, que eu acho que trabalha excelentes frutos aqui para os próximos quatro anos. O deputado estadual e líder do governo Nalese, deputado Cristiano Cavalcante, destacou a grandiosidade do evento, que recebe futuros gestores para a troca de experiências e conhecimentos essenciais para uma gestão pública eficaz e alinhada às necessidades da população. Fomos, mais uma vez, se destacando, realizando esse grande evento de acolhimento dos novos gestores, mostrando a importância de termos uma federação forte e representativa, que defende os interesses do município, que quer tornar os municípios ainda mais independentes financeiro e administrativamente, e, dessa forma, recebendo aqui, iniciando hoje, dois dias de grandes palestras, de muito conhecimento, de trocas de experiências, para que os novos prefeitos e também os reeleitos possam iniciar esse novo mandato a partir de janeiro de 2025, com pé direito, trabalhando, fazendo muito pelos municípios. Muito obrigado.